Bom dia a todas, bom dia a todos. Claro que para mim também, eles e colegas, é uma satisfação imensa poder estar aqui no programa de vocês, no Departamento de Filosofia da Unicinos, especialmente discutindo filosofia, porque, claro que os encaminhamentos das nossas atividades como pesquisador são fundamentais em termos institucionais, em termos burocráticos, mas não tenha dúvidas, as melhores atividades que nós temos são atividades quando a gente efetivamente filosofa. E poder filosofar entre amigos é ainda melhor. Então, é uma alegria poder estar aqui com eles, colegas, e em especial porque eu também gostaria de fazer uma referência muito grande, porque vocês têm professores aqui, e vocês sabem, eu sou jovem ainda, mas fui formado com professores que formaram outras gerações, como a minha, por exemplo. E queria fazer aqui uma referência especial ao professor Álvaro Valls, que soma o leitor assíduo dos seus textos, marcou gerações, formou gerações, forma outras tantas e tantos frutos do trabalho. Então, o professor Álvaro Valls é uma alegria estar aqui no programa inteiro da Unicinos, com os colegas, os docentes, com os estudantes, mas faço o registro dessa referência especial ao professor Álvaro Valls, especialmente pela honra de poder ter conhecido professores como esses, e outros tantos que fizeram e construíram a história da pós-graduação aqui no nosso país. Então, é uma alegria muito grande, eu faço questão dessa referência e desse registro. Bom, eu vou falar de um tema que é sobre mídia e é em especial um tema que diz respeito à noção de emoções em mídia. Não especificamente hoje aqui, para a gente entender as dimensões semânticas, os usos em termos da exegese textual da palavra, para os seus sentidos. Não essa parte, mas quero enfocar em especial no horizonte da motivação quando a gente tem esses emoções. Essa é uma pesquisa que eu iniciei há um ano e meio, dois anos atrás. Estou preparando um texto que vai ser publicado em livro, não com a velocidade que a gente gostaria, em função dos trabalhos burocráticos também, mas um debate muito mais amplo, desde o sentido de emoção, as terminologias, os sentidos, até o debate mais específico, aí vai ser publicado em livro. E essa parte que eu quero conversar essa noite com vocês, como disse, enfoca em especial essa dimensão das emoções como motivação. Em termos gerais, eu parto da... eu parto da usual definição de emoção numa tríplice direção, emoções como sentimento, emoções como avaliação e emoções como motivação. O meu enfoque, portanto, é nesse terceiro aspecto em que eu vou tentar circunscrever um conceito de motivação em Nietzsche para que depois, a partir dessa tríplice... dessa tríplice significação de motivação, eu vou conectar com um modelo que interconecta, em função das razões que vou explicar, por um lado o internalismo motivacional e, por outro lado, o conceito de enativismo. Apesar de ser uma família bem ampla, a noção de enativismo, eu vou circunscrever um sentido muito específico também na filosofia do Nietzsche. A ideia é que, portanto, eu vou elaborar uma... portanto, um tríplice sentido de motivação, conectar isso com um modelo plausível de motivação em se tratando de motivação moral, das nossas performances morais, em especial, para finalizar, se der tempo, mostrando que esse modelo que eu vou elaborar é ainda mais vantajoso se nós situamos isso tudo num horizonte maior daquilo que nós podemos chamar de florescimento, de perfecção humana, ou de perfeccionismo moral, ou de juízos práticos, os perfeccionistas, como eu costumo falar em Nietzsche. Esse debate surge justamente sobre a minha tentativa de situar o Nietzsche na tradição perfeccionista também da filosofia, que eu considero que o Nietzsche é um autor muito... que tem muito a contribuir a esse debate. Uma parte dessa pesquisa já está publicada em alguns periódicos e que as emoções partem daí. E é especial porque, como diz o clássico texto da Elisabeth Hans Kohn, nós temos um dilema em se tratando de filosofia moral moderna. Eu considero esse texto um texto seminal para a gente entender um dos aspectos decisivos para pensarmos a ideia de florescimento, que é justamente termos que abandonar determinados... São um tríplice desafio, um déficit de psicologia moral, que é muito caro à filosofia, que é um problema na filosofia moral moderna, mas também conceitos como dever, conceitos como obrigação, que são filosofemas usualmente utilizados na filosofia moral moderna. O Nietzsche dialoga precisamente com essa tradição. E o Nietzsche não fala mais em obrigação, não fala mais em dever moral. O Nietzsche põe o dedo na ferida desse horizonte de psicologia moral, por exemplo, como motivação. E é a partir daí que eu... A partir desse horizonte, a partir dessa tradição que eu tento situar o Nietzsche nesse debate contemporâneo também do perfeccionismo, mas esmiúço um pouco mais em se tratando do desafio, do confronto do déficit em psicologia moral, por isso o meu interesse na filosofia das emoções. E parece que para a gente conectar o problema da motivação nesse horizonte maior de perfeccionismo, de perfecção moral, dos juízos práticos perfeccionistas, é uma questão entender um pouco como ocorre como o Nietzsche tem muito a contribuir nesse horizonte da filosofia das emoções realmente fecundo. Então, é a partir daí o parto desses déficits, situo o Nietzsche nesse horizonte maior de juízos práticos perfeccionistas, mas agora desdobro da forma de livro em especial esse horizonte da filosofia das emoções. Por isso, quero falar agora para vocês de uma parte específica disso relacionada à motivação. Então, esse é um contexto inicial por onde eu estou trafegando. Bom, como vocês veem, esse é um trabalho que eu gostaria de chamar a atenção a dois aspectos. Em primeiro lugar, de caráter metodológico é metodológico. E por quê? Porque essa é uma pesquisa que ocorre de uma maneira essencialmente interdisciplinar. Nós estamos buscando interdisciplinaridade essa tarde, mas o debate sobre filosofia das emoções não pode prescindir também desse horizonte interdisciplinar. Seja na psicologia, seja nas neurociências, em especial porque nós são saberes que conseguem dar suporte robustos para algumas especulações filosóficas que a gente faz. considero um certo naturalismo metodológico mesmo em que a gente consegue se servir de alguns resultados que são frutíferos e fecundos de outros saberes e que podem ser inseridos no debate e em especial de um autor clássico como é o caso de hoje. Em primeiro lugar, portanto, uma pesquisa que se faz sempre de um modo interdisciplinar. Em segundo lugar, uma alteração metodológica também de como nós entendemos a própria filosofia do mundo. Porque para que a gente possa fazer esse debate como eu tento fazer, nós precisamos prescindir um pouco da exegese textual, mas em proveito da inserção de determinados filosofemas que são extrínsecos à filosofia do Nietzsche, mas que possuem a vantagem quando feita essa inserção de uma maneira mais calma e tranquila e precisa, observar que há respostas substantivas, respostas robustas a problemas e demandas contemporâneas que aí nesse caso a gente observa como filósofos clássicos ainda tem muito a dizer a esse tipo de demanda. Então, isso implica, porém, uma redução do horizonte exegético da filosofia do Nietzsche, não prescindindo totalmente dessa exegese, como a gente vai ver na motivação, mas aproveito para inserir determinados filosofemas, testando essa adequabilidade na letra mitiana com o intuito maior de resolver determinados problemas e demandas. Então, eu chamo atenção a esses dois aspectos metodológicos também antes da nossa conversa. Bom, falar de filosofia das emoções no autor clássico como Nietzsche tem um problema ainda maior agora. Porque o Nietzsche não tem um conceito de emoção. No corpo filosófico nós temos nem 50 entradas esta palavra emoção propriamente. A gente tem outros textos, outros termos para isso. E o Nietzsche, além disso, não apenas não tem um conceito claro de emoção, como também não tem um conceito claro de motivação. Então, daí vocês observam a dificuldade que é fazer uma relação entre emoções e motivação em Nietzsche no autor que tem pouco texto direto sobre o tema. Então, esse é um desafio que, em primeiro lugar, é preciso responder. A primeira parte da minha fala, portanto, é essa tentativa. A gente pode deixar o sentido de emoção depois, para a gente tentar conversar. Eu não quero focar nesse aspecto mais terminológico, tem sim diferenças, porque, para fazer essas definições, eu parto das definições contemporâneas, das semânticas que essa tríplice significação de emoções como sentimento, avaliação e motivação tomam, para que daí eu testem esses limites e essas inserções na filosofia do Nietzsche. Eu não parto do Nietzsche para o debate contemporâneo, mas faço o caminho inverso para testar esse limite e a fronteira dessa inserção. Então, claro, determinados períodos do Nietzsche, o enfoque é maior, então, por exemplo, o Nietzsche tem um conceito de afeto, tem um conceito de Leidenchap, e claro, de patos também, paixão. Isso tem um momento em que passa a ocorrer com mais frequência com uma semântica que consegue conjugar a avaliação e sentimento, por exemplo, mas esses filosofianos vão se alterando com o tempo, não é claro um arsenal conceitual. Certo é que, por exemplo, a palavra afeto, a palavra afeto é muito mais utilizada a partir de 1980, justamente quando Nietzsche passa a elaborar o seu clássico conceito de vontade e de poder. Eu não entro no conceito de vontade e de poder, justamente para evitar querelas, mas tento me situar em determinadas semânticas do uso que o Nietzsche faz do termo ao longo das suas obras para tentar testar se é plausível entender emoção como sentimento, entender emoção como avaliação e como motivação. Mas esse aspecto terminológico a gente pode discutir depois se for no caso. Eu quero enfocar agora nessa primeira parte que é o conceito de motivação. Emoções motivam. Isso tem uma vantagem explanatória e imediata, porque é intuitivo dizermos que eu fugi do que estava comigo. É intuitivo dizer que eu agredi porque fui xingado. É fácil, é intuitivo, tem uma força explanatória dizer que emoções motivam. Mas não é tão simples assim, porque nós temos que adentrar em alguns problemas aqui quando a gente fala em performance moral, como que isso funciona em termos também de motivação moral, em especial quando a gente tem mais de um modelo de emoção que a gente encontra na filosofia do nítico. O modelo mais básico é o modelo hidráulico de emoção. É um modelo que vigora com muita força na psiquiatria do século XIX e que o Nietzsche lê esses autores. É o Ruh, por exemplo, é um autor que o Nietzsche lê com muita frequência para isso. Então, conceitos como descarga, acúmulo de força, acúmulo de energia. Então, é um vocabulário econômico que o Nietzsche utiliza com muita frequência que é um modelo geral hidráulico, ou seja, há um acúmulo e um desencalhamento de lado, como é a expressão que o Nietzsche utiliza, de forças e de energia acumulada. E esse é um modelo muito básico, um modelo que a gente vai encontrar no Nietzsche, um modelo que a gente vai encontrar no Schopenhauer, um modelo que a gente encontra no próprio Freud, assim por diante. É um modelo geral da psiquiatria, o Charles Ferreira utiliza, é outra fonte que o Nietzsche lê com muita frequência, então é um modelo muito basilar. Isso, obviamente, está presente na filosofia do Nietzsche, mas eu quero dizer que não é apenas com esse modelo que o Nietzsche lida com seus textos. E observar que não é apenas com esse modelo é importante para uma elaboração que eu vou fazer forte da ideia de motivação como emoção como motivação. Então, em primeiro lugar, a gente pode dizer que a primeira vantagem de emoção com motivação é que ela é intuitiva, com uma força explanatória. No caso do Nietzsche, nós precisamos entender em termos contextuais, em termos exegéticos, nós encontramos pelo menos três variantes de uma ideia de motivação. Como motivo, como estados motivacionais ou como motivação propriamente dica. E é esse terceiro aspecto que eu gostaria de enfatizar um pouco mais. Motivação, como motivo, em primeiro lugar, todas as vezes que Nietzsche emprega a terminologia de motivo, ele emprega numa direção em que ele se compromete com a dimensão cognitivista de um posicionamento. Então, é a crítica, por exemplo, que ele faz ao Kant. Ou seja, quando o Kant fala em fundamentar a moral, embora a moral mesmo ele considere como dada, o que ele, o que o Nietzsche levanta é um compromisso com uma ideia de razão para a gente. Ter um motivo é como se eu tivesse uma razão para a gente. O que não significa muita coisa, porque há um déficit informativo, muito claro. que eu tente maximizar, que eu tente universalizar uma máxima moral não implica nada que eu efetivamente vá cumprir aquilo que eu tentei universalizar. Universalizar as minhas máximas morais não significa muita coisa. O que ele te levanta é você dar uma razão, mas não dar efetivamente uma motivação para a gente. Quando Nietzsche fala em motivo, em primeiro lugar, ele está comprometido com uma dimensão cognitivista da crítica. Portanto, um sentido negativo normalmente encontrado contra o seu, contra Sócrates, contra Cate, contra os seus mais diretos interlocutores, como a gente sabe no caso do Nietzsche. Mas, em segundo lugar, há uma dimensão também positiva do uso de motivo que é aquilo que a gente pode chamar de uma reivindicação de um certo privilégio epistêmico. Também é um compromisso cognitivo do Nietzsche. Motivo como razão nesse caso. Essa primeira parte, essa triplicificação é justamente para mostrar um uso específico, três usos específicos, três semânticas específicas da palavra motivo e suas variações. Motivo, estados motivacionais e motivação. O primeiro é o compromisso cognitivo. Esse é o ponto. Que se dá de forma negativa contra Cate, por exemplo, mas também positivo que são aquelas vezes em que ele reivindica determinados privilégios epistêmicos, especialmente quando fala em conceitos como nobreza, em conceitos como gosto, em conceitos como o seu filósofo do futuro e assim por diante. Autossuperação. Então, são filosofemas, são terminologias do Nietzsche caríssimas às suas posições, mas que, de alguma maneira, reivindicam o privilégio epistêmico. Mas, me permite explicar um pouquinho aqui o que é esse privilégio epistêmico e por que que ele está no horizonte. Ele tem um compromisso cognitivista ainda. Veja, ele tem um compromisso cognitivista porque, quer queira ou quer não, o Nietzsche tem uma meta-avaliação dos afetos para dizer o que que, efetivamente, é um filósofo do futuro e a gente não é. O que que é, efetivamente, um bom gosto e o teu não é um bom gosto. Por que que você, ele considera isso nobre, aquilo vulgar? É um privilégio epistêmico que ele está reivindicando para empregar uma expressão aqui de um interlocutor também que faz um debate como esse que é o Jonathan Nietzsche. Bom, eu estou de acordo com essa perspectiva, especialmente porque isso pressupõe uma economia emocional que a gente sabe que no Nietzsche nós não temos acesso privilegiado, ele chama de fenomenalismo do mundo interior, esse fenomenalismo do mundo interior nós não temos acesso. Não há acesso privilegiado para conhecer essa economia emocional, nós sabemos que ela atua. Nós sabemos que ela informa determinados juízos morais, determinados juízos epistêmicos, determinadas posições metafísicas, quer dizer, o próprio conceito de causalidade em Nietzsche é emocionalmente informado, o próprio pensamento em Nietzsche é emocionalmente informado, as nossas posições morais são, obviamente, afetivamente informadas. Então, o Nietzsche diz, a nossa consciência é o desdobramento de uma perspectiva orgânica, o que ele chama de fenomenalismo do mundo interior, quer dizer, nós sabemos que há uma economia emocional que atua, mas nós não temos privilégio epistêmico para conseguir conhecê-lo. Aquilo que a gente conhece desse mundo interior, dessa economia emocional, é apenas aquilo que acende a consciência. Por isso que aquilo que acende a consciência é sempre abreviação, epílogo, nunca pode ser causa, por isso, causa em Nietzsche já é emocional, afetivamente, corporamente informado. Há uma economia afetiva que informa todos os anos, o próprio pensamento, como a gente sabe. Então, há, de alguma maneira, uma construção disposicional que nós nos relacionamos quando estabelecemos uma história com as coisas na medida em que vivemos. Eu tomo o exemplo dos meus alunos para uma boina, um cap. Eu acho bonito quem usa cap. Acho que é bomboso. Digamos, o sujeito não usa o que quer. então, não tem um bom gosto. Digamos, para a gente entender. Ora, isso tem a ver com uma determinada história que eu tenho de construção e encaminhamento disposicional que só se compreende a partir das preocupações e dessa relação estreita que eu estabeleço na convivência com alguma coisa. Há uma história, se quer. Há uma história, uma determinada música. Há uma história, um determinado ressentimento. Há uma história disso. A perspectiva litiana é sempre a perspectiva de reestruturação, reestruturação desses afetos e, portanto, ele sempre vai ter uma história. O litiano influenciador dessa hipótese inteira, depois estruturalista e sintagêntico. Ao mesmo tempo, porém, que eu não tenho acesso privilegiado a isso, eu, de alguma maneira, e aí que vem o ponto, represento alguma coisa dessa história que é afetivamente encaminhada em termos disposicional para que, no momento em que eu vejo alguém e quer pedir, lá está alguém de bom rosto. Na medida em que o mundo real me confronta com uma determinada representação, ainda que eu não tenha acesso privilegiado ao mundo afetivo, mas represento isso, de alguma maneira, como resultado desse horizonte disposicional, em que, confrontado com o mundo e a representação, eu digo, aqui está um elemento de bom rosto. Agora, aqui, carrega, desde sempre, já uma avaliação. Há um elemento avaliativo que o Nietzsche carrega. Quando o Nietzsche fala em motivo, por isso eu considero o Nietzsche dizendo que isso é bom rosto, que isso é nobre, que lá está o filósofo do futuro, quando o Nietzsche tem essas posições, ele sempre carrega, de alguma maneira, uma representação sobre algo com o comitente a um juízo relativamente, com o comitente a uma avaliação que eu faço sobre determinadas situações, seja ela rosto, seja ela nobreza, seja ela o filósofo do futuro. mas isso é só um motivo também. O Nietzsche mesmo nunca efetivamente não dá para dizer que efetivamente fez tudo isso que ele estava e a gente pressupõe como plausível que ele endossa isso tudo. Mas há um segundo aspecto de motivo como razão, um compromisso cognitivo do Nietzsche, na medida em que ele tem uma representação de algo que ao mesmo tempo endossa avaliação positiva em relação ao juízo que ele faz sobre algo do mundo. Embora essa representação não possa prescindir em termos Nietzscheano de uma história construída em termos disposicional. Aqui há, nesse caso também, um afeto que fala. Esse é o primeiro sentido de motivo, do uso de motivo em Nietzsche relacionado nas emoções no sentido negativo, mas no sentido positivo. Ambos têm um compromisso cognitivo. Eu quero que é justamente isso que eu estou tentando explicar para vocês. Em segundo lugar, o Nietzsche também tem usos genéricos da ideia de motivação em que eu, como é difícil especificar o filosofia, os filosofemas, no Nietzsche, nesse caso, eu prefiro chamar de estados motivacionais, que daí englobam relações entre crenças e desejos, sentimentos e também disposições. Pelo menos quatro horizontes desses estados motivacionais. Não é possível pensar a crença em Nietzsche, embora saibamos que seja uma dimensão cognitivista, não é possível pensar a crença em Nietzsche sem uma relação incorporada ou corporificada nas suas filosofias. Crenças, da maneira como eu interpreto o Nietzsche, é sempre o resultado do peso da história sobre cada um de nós, cujos, cuja dinâmica interpessoal são carregadas de determinadas valorações que incorporamos afetivamente e se cristalizam e sedimentam no interior de cada um. Essa cristalização, o resultado desse peso da história é o que eu denomino de crença. Claro que elas motivam, mas elas não são estritamente cognitivas, mesmo porque o Nietzsche tem um arcabouço teórico fortíssimo para aquilo que a gente chama hoje em dia, ou no debate contemporâneo, de viés de confirmação. Para utilizar o termo do Jonathan Heide, a expressão que o Jonathan Heide utiliza, quando nós falamos, porque a gente está falando agora um pouco dele, no caso do Nietzsche, determinadas, o nosso horizonte racional, ele é muito mais um advogado defendendo o seu cliente do que efetivamente um juiz analisando um caso. Isso significa, para utilizar a terminologia heideana, verdade, é uma hipótese que a gente toma de antemão, que já está emocionalmente informada, mas que nós vamos sustentar com razões que buscamos posteriormente, ou seja, a base daquilo que a gente chama de gesta e confirmação Nietzsche, tem um arcabouço teórico fortíssimo que sustenta bastante essas posições contemporâneas, inclusive presentes no clássico texto do Jonathan Heide, ele apresenta um pouco sobre o seu intuicionismo social. Então, esses estados motivacionais, eles são líbridos, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo em que, claro que a gente pode fazer tecnologias básicas, qual é a diferença crença e desejo, direção, mente para o mundo, para nós, então essas diferenciações são claras, a gente pode lidar com elas em termos de estados motivacionais, a gente pode falar de um horizonte disposicional, que sempre se retroalimenta, em Nietzsche não é possível pensar em primeiro lugar de um sentimento e depois a justificação, ou primeiro a justificação para depois o sentimento, eles sempre se retroalimentam essa perspectiva, elas são intercambiáveis, estreitamente relacionadas e numa relação de retroalimentação, tá? Ao mesmo tempo que Nietzsche em Rossum ele se insere numa tradição sentimentalista muito forte, e isso é inegável, por que que endosso uma tradição sentimentalista muito forte? Porque a quantidade de textos que Nietzsche tem sobre como eu dizia, o pensamento é um afeto, o pensamento não é puro, os nossos conceitos, o nosso mercado metafísico é afetivamente informado, conceitos como causalidade são afetivamente informados, são emocionalmente informados, e eles são sempre carregados de claríssimas operações somáticas. O Nietzsche fala em movimento, em circulação sanguínea, o Nietzsche fala em pilis, há uma clara menção de rubor, vergonha, e como essas posições estão sempre atreladas a uma alteração somática, embora a gente não conheça o conteúdo efetivamente emocional daquilo que a gente está experimentando naquele momento, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, eu diria. Quando eu for situar o Nietzsche na família nativista, eu vou explicar um pouco mais sobre isso também. Então, com estados motivacionais, eu coloco crenças, desejos, sentimentos e disposições, cada um com seus sentidos específicos, porque falta uma clareza, não tem uma definição, isso é tal, aquilo é tal. Então, forma, em termos motivacionais, um estado geral de motivação. Agora, muitas vezes, quando Nietzsche se refere a estados motivacionais, que nos encaminham, por exemplo, o ódio está na base de toda relação de ressentimento em que depois nós buscamos vingança em relação a alma. O Nietzsche está mencionando emoções específicas, ele está falando em ódio, ele está falando em amor, para falar de ressentimento, etc. Todas as vezes que o Nietzsche elabora, faz uso dessas terminologias como estado motivacional, ele situa ou ele encampa o chamado modelo hidráulico de emoção, como eu dizia. Então, por exemplo, eu acumulo energia para depois desdobrar, para depois desafogar isso tudo em obras, em filosofia e assim por diante. Por exemplo, a clássica semântica do conceito de gênio, em especial no terceiro período da produção filosófica, como é o caso do Crecôs com os ídolos. Se a gente vê e quando traduzir o Crecôs com os ídolos, em especial esse aforismo tive uma preocupação dobrada para a gente ficar atento à terminologia, porque é uma terminologia muito econômica da época. Então, o conceito de gênio, o aforismo intitulado Meu Conceito de Gênio é um aforismo claríssimo em que o modelo que Nietzsche endossa é o modelo hidráulico. É alguém que é produto de uma época, acumulando a energia de sua época e, em função desse acúmulo de força, ele desafoga em obra de arte. Vamos supor. É a abundância. ou quando ele fala do Goethe na última parte das impulsões do extemporâneo, a proposta também de um acúmulo de força, em que esse acúmulo de força, no entanto, ele é capaz de conferir totalidade. Portanto, há uma justeza e uma boa disposição àquilo que Nietzsche vai dar do conceito de trágico, diferenciando do conceito de trágico do seu período de juventude, agora nessa terceira fase. Então, são searas em que o Nietzsche está claramente em noção de um modelo hidráulico de emoção. O Nietzsche utiliza a terminologia psiquiátrica da época. O Nietzsche utiliza a palavra neurastemia. A palavra neurastemia, hoje em dia, é um... tem... talvez, em termos contemporâneos, é mais próxima que a gente pode encontrar da palavra ansiedade. A lógica do conceito de decadência em Nietzsche, é um conceito caríssimo a sua filosofia, é uma análise que tem como background precisamente o modelo hidráulico, o modelo econômico de emoção. Ora, qual é o... e por isso decadência e neurastenia estão muito próximas no Nietzsche. qual que é o ponto aqui? O ponto é que se eu sou um esgotado, se eu faço parte de uma época cansada, uma era do vazio, chame do que você quiser, não precisa... a gente não precisa discutir, brigar com determinadas expressões. Se nós estamos esgotados, cansados, eu necessito de um determinado estímulo para continuar vivendo. Ao me estimular ainda mais, ao precisar, ao ansiar desse estímulo, eu acabo entrando num círculo vicioso, numa espiral de esgotamento ainda maior. É o caso do Wagner. Por que que Wagner exprime a decadência? Por que que a música wagneriana é decadente? Porque para o Nietzsche é a música feita para uma época cansada, de pessoas esgotadas, que é... estimula, por isso Wagner é um ator, estimula, dá uma espécie de choque, vamos chamar assim, para uma imagem mais clara, dá um choque, estimula, mas estimula alguém que já está cansado. e ao finalizar entra numa espiral de esgotamento ainda maior. Então, aquele que está cansado, ao reagir continuamente em relação a algo, termina por se esgotar ainda mais. Essa lógica da decadência, esse aprofundamento da decadência, é precisamente a lógica psiquiátrica que tem como pano de fundo o modelo hidráulico das emoções. esse é o modelo que a gente utiliza como sequência. Em Exiomo, por exemplo, quando ele justamente se refere àqueles que reagem continuamente. Aqueles que reagem continuamente se esgotam ainda mais. Então, se nós passamos depois de um dia como esse que nós tivemos, um debate forte durante a tarde, mais um pouco agora à noite, a gente esgota. Toda vez que nós reagirmos continuamente, e o ressentido tem esse padrão, o ressentido ao reagir continuamente, né, ao ter uma relação sempre imediata, se alguém fala alguma coisa, eu reajo, se alguém faz alguma coisa, eu reajo. Esse modelo reativo contínuo termina em esgotamento generalizado. Esse é o modelo da melhoria que a gente cita sempre quando se refere à decadência, portanto, um sentido negativo que ele utiliza. Quando Nietzsche utiliza a expressão geral estados motivacionais, ele está se referindo ao endosso desse modelo econômico de emoção, a esse modelo hidráulico de emoção, que é esse mais clássico que se utiliza até hoje. Porque se você tem um problema e teu cérebro tem uma descarga, e se dá algum desdobramento X ou Y, você trata de um remédio. Isso é um modelo hidráulico. Qual é o pressuposto disso tudo? Um modelo hidráulico. bem, isso em termos de estados motivacionais. Uma terceira e última sentido de motivação em Nietzsche é quando eu me refiro à palavra motivação efetivamente. E aí a gente consegue entender como Nietzsche desloca um pouco também o modelo hidráulico, o modelo econômico de emoções. E agora aqui eu gostaria de comentar um pouco sobre essa terceira significação da palavra motivação. Bem, emoções são carregadas de alterações somáticas em Nietzsche? São. Efetivamente são. Isso é inegado. Nietzsche não é um cognitivista das emoções, por exemplo, como a Marta Nussbaum, como o Robert Solomon. Ele não é. Nietzsche é muito mais um perceptualista, vamos chamar assim, está muito mais na tradição sentimentalista ou aquilo que nós chamamos hoje em dia de perceptualismo, em especial com autores como Jesse Prince, um neo-jamesiano, que aliás tem uma proximidade muito grande, Nietzsche tem uma proximidade muito grande com ele, ou ele tem uma proximidade muito grande com ele. ele foi um leitor do próprio Nietzsche, aquele clássico de 2008, se não me engano, sobre a fundamentação da moral, que foi traduzido agora pelos colegas aqui da publicada da Fênix, se não me engano, o texto do Jesse Prince, tem um capítulo inteiro em que ele fala sobre a genealogia de Nietzsche. Escrevi algo tentando aproximar já o Nietzsche e o Jesse Prince, nesse caso, acho que é extremamente fecundo, embora o Nietzsche não tenha um conceito de perceptualismo do Nietzsche, obviamente, é uma terminologia muito mais contemporânea, mas o Nietzsche é uma tradição sentimentalista muito forte. Isso é carregado de uma alteração somática muito clara, mas que, no entanto, em Nietzsche, avaliações também são sempre para utilizar a terminologia do Jesse Prince aqui, avaliações incorporadas ou corporificadas. avaliações ou juízos avaliativos ou uma avaliação que eu faço sobre algo é sempre uma avaliação que indica uma preocupação em relação a algo que eu tenho muito, a uma proximidade muito grande. E, a meu ver, nós podemos dizer disso, uma hipótese disposicional é extremamente fecunda para tentar responder essa conjugação que se retroalimenta entre sentimentalismo, entre competitivismo e não competitivismo, tanto em Nietzsche quanto no Jesse Prince aqui. Então, é claro que o Nietzsche nosa um conceito econômico de emoção, é claro que há alterações somáticas no Nietzsche, mas há um modelo de retroalimentação entre avaliação e sentimento no Nietzsche. E aí que dá importância para essa terceira uso da palavra motivação. por quê? Porque o Nietzsche é um parte de uma questão caríssima na filosofia, na terceira fase do pensamento do Nietzsche, que é justamente não reagir. E aqui eu conecto com essas partes iniciais. Não reagir é uma frase, é uma expressão muito forte, muito carregada na terceira fase do pensamento do Nietzsche. Por que não reagir? Justamente porque reagir esbota. justamente porque reagir continuamente a um estímulo externo culmina no enfraquecimento generalizado de um determinado sistema. Então, tanto em Crepúsculo dos Idos quanto em do Anticristo ou mesmo em Exeoma, é muito claro nós encontrarmos a expressão não reagir. Inclusive, vocês sabem da relação que ele teve com a irmã, não precisamos entrar nas topocas filosóficas, isso é público e notório, mas inclusive o quanto ele falava de evitar companhias insuportáveis. Quando a gente fala de evitar companhias insuportáveis, está se referindo à sua mãe e à sua irmã. Justamente porque eu esgotava. É claro, tem companhias insuportáveis, a nossa energia é sugada, a gente cansa de não reagir. Então, tanto o aspecto de não reagir como evitar determinadas situações passa a tomar uma dimensão muito forte da filosofia do Nietzsche, que eu faço menção a um texto clássico de um Marco Brussotti, que deve ser colega, que nós conversamos sobre ele agora no nosso cafezinho. Marco Brussotti é um grande teórico, um texto fundamental que ele tem sobre o conceito de tensão, lida muito com esse conceito econômico, mas dá uma ênfase forte na ideia de não reagir ou evitar determinadas situações para não esgotar. O que a gente tem que entender é o seguinte, e aqui eu quero conectar um ponto, para que o Nietzsche fale em não reagir e precisa carregar ao mesmo tempo uma avaliação sobre algo. Esgotar é empobrecer. Cansar é adoecer. Se o Nietzsche, a não ser que a gente tome o Nietzsche como um façante, ou, como muitos fazem, uma filosofia que tem um valor meramente literário, não é assim que eu penso no caso do Nietzsche, considero extremamente parcial e dou a essas afirmações o valor que elas merecem, ou seja, apenas retórica e do pior sentido, se nós levamos a sério a letra Nietzscheana como sendo suficientemente robusta, nós precisamos, no mínimo, entender que o Nietzsche gosta de alguma maneira, que, pelo menos, evitar a fatiga, evitar o esgotamento é mais plausível em termos de nobreza, em termos de filosofia, do que o esgotamento, do mínimo, a gente tem que pressupor isso. Não reagir, claro que eu posso reagir, claro que eu posso agir, claro que o modelo econômico sempre está posto à mesa, mas não reagir passa a ser uma possibilidade também. E essa não reação passa a ser uma possibilidade diante de uma determinada situação. quer dizer, eu não posso prescindir mais de um contexto, de um ambiente no qual eu estou efetivamente atuando, performando uma determinada ação, que eu tenho que pressupor, sem dúvida nenhuma, um modelo hidráulico de emoção, mas tenho que pressupor que se insere de forma subrepetícia nos últimos textos o Nietzsche uma dimensão cognitivista forte sobre a forma de avaliação cujo resultado em termos filosóficos é poder não reagir. O fato de que o Nietzsche passou a sua vida inteira tentando superar ressentimento ou evitar o ressentimento é claramente uma forma de minimamente endossar em termos avaliativos que estar livre do ressentimento é um sinal ou uma expressão de moda. no mínimo a gente tem que endossar isso em se tratando de sinceridade ou endosso sincero como é a prerrogativa básica uma das prerrogativas básicas do Nietzsche. Ora essa conjugação que o Nietzsche faz, essa alteração do modelo hidráulico a meu ver nos últimos textos do Nietzsche em que uma dimensão avaliativa passa a estar vigorando na forma também de privilégio epistêmico se a gente quiser utilizar mas repito não é meramente cognitivista porque não pode prescindir dessa dimensão não cognitivista do Nietzsche só para deixar claro como é híbrida é uma retroalimentação clara se essa interpretação é correta aqui eu faço menção a um psicólogo contemporâneo holandês que tem uma expressão para isso chamada readiness to action que é o Nico Frida prontidão pádio em termos de motivação o Nico Frida trabalhou muito ele é um psicólogo ele não faz filosofia ele faz psicologia para isso em termos de motivação motivação ela não é algo que nós desdobramos de maneira automática eu para o Nico Frida que é a expressão muito feliz e eu presto essa expressão prontidão para a gente significa um corpo preparado portanto há uma alteração somática muito clara nós podemos discutir isso depois tem texto eu já publicado sobre essas coisas há uma alteração somática que efetivamente se impõe com clareza e que deixa um corpo pronto para agir ponto aquilo que vai acontecer depende não da emoção apenas mas depende também de que de um corpo situado ou de uma determinada cognição ou de uma determinada avaliação que esteja em um determinado ambiente cuja conjugação é efetivamente o que vai ser a pedra de toque a pedra angular para uma performance moral vontade de poder como mero desdobramento em ações de uma determinada constituição fisiopsicológica não é uma interpretação que eu endosso como vocês podem perceber por que porque a meu ver incluir essa dimensão avaliativa em especial na terceira fase do pensamento do Nietzsche da não reação implica sim que eu posso não reagir dessa determinada forma mas em função de um determinado contexto agir de uma outra maneira eu não preciso para isso lançar mão do mercado metafísico como é intenção sujeito eu não preciso lançar mão de nada disso no Nietzsche que a gente sabe que é o Nietzsche é um crítico desse mercado vamos chamar assim eu não preciso lançar mão desses conceitos para levantar essa hipótese percebe então há uma prontidão para a ação há uma readiness to action na medida em que o Nietzsche tem sim um elemento avaliativo que ele carrega em função das suas alterações somáticas em que um corpo está preparado efetivamente para agir mas não necessariamente cuja pedra angular precisa estar conectado a um contexto a um ambiente em específico que em último caso nisso que a gente pode chamar de uma motivação imanente vai definir a ação propriamente a performance moral por isso o Nietzsche pode sim falar de um horizonte maior de perfeição cuja finalidade nós não precisamos inflacionar a uma teleologia claramente inflacionada em termos de fornecimento no Nietzsche o Nietzsche não é um autor que substantiva uma finalidade mas nós não podemos jogar uma finalidade no Nietzsche também nós podemos debater isso em outro momento por isso esse modelo de motivação moral de motivação moral em Nietzsche relacionada às emoções funciona muito melhor se nós inserirmos essa tríplice significação num horizonte maior de perfeição porque o Nietzsche consegue inserir um elemento avaliativo que na preparação de um corpo pode extrair de si o seu melhor não é à toa que todas as vezes que ele nos provoca com conceitos que ele não define como por exemplo o filósofo do futuro nobreza ou quando ele fala de zero superação não há um conceito claro nada disso é claro aliás os principais conceitos do Nietzsche não são explicados nunca são explicados são amplos então há um elemento avaliativo que de alguma maneira qual é o título o subtítulo de esse homem como alguém se torna aquilo que se é ou como alguém se torna o que se é quer dizer há um percurso há um mecanismo processual mais forte do que a substantivação da finalidade mas que de alguma maneira é carregado de um determinado elemento avaliativo que diz isso daqui é pior ou melhor isso daqui é nove isso daqui é vulgar e que não tem absolutamente nada a ver com casta social ou classe social mas já sabemos isso então eu considero essa terceira esse terceiro mecanismo extremamente importante porque motivação passa a ter uma função regulativa e não determinada uma emoção motiva sim como no modelo determinante ou econômico não ele é regulativo e o que ele regula uma determinada alteração somática em que um corpo está pronto para agir que desde sempre carrega uma avaliação cuja performance terá sua pedra angular em definitiva determinada quando estiver numa determinada situação então esse como vocês veem essa terceira significação é onde eu mais coloco o título porque é o que mais me interessa isso é em termos de um conceito de motivação inítima eu tenho mais uns quantos tempos não quero cansá-los tanto também mas quero abrir um pouco como que esse conceito de motivação essa tríquice significação de motivação agora se enquadra na conjugação plausível entre internalismo e enativismo complementarmente para tentar explicar a dinâmica própria da performance moral e da motivação por isso eu lanço mão obviamente de filosofemas de terminologias que são completamente extremas filosofia a gente não quis explicar isso a gente não tem um conceito de internalismo a gente não tem muito menos um conceito de comissão incorporada embora ele tenha um conceito de comissão incorporada é claríssimo isso o Nietzsche é um enativista Havana Letra se a gente quiser chamar dessa maneira em especial num registro que eu quero fazer com vocês mas não são terminologias que o Nietzsche utiliza eu faço só porque na medida em que eu estou tentando relacionar um problema de psicologia moral num horizonte maior de perfecção e as terminologias são mais específicas eu vou tentar fazer essa inserção no vocabulário no tiano mas o Nietzsche não tem essas expressões elas me servem essas duas expressões me servem em especial para explicar um pouco melhor em termos processuais como ocorre como vai ocorrer efetivamente um problema de psicologia moral como motivação e a performance moral que eu tenho de um jeito numa determinada situação por isso eu lanço uma dessas duas expressões bom muito rapidamente em termos de internalismo a meu ver o Nietzsche como disse endossa facilmente ou é muito claro encontrar um mecanismo que indica uma economia emocional informando determinadas posições ponto isso e é intuitivamente plausível na filosofia do Nietzsche é plausível quando ele fala sobre o modus operandi do escravo o modus operandi do nobre é plausível quando ele fala do sacerdote essa ética é plausível quando ele fala do ressentimento é plausível quando ele fala de um sobre humano ou além homem é plausível quando ele fala é muito claro essa relação de uma economia emocional que informa as nossas os nossos conceitos morais e as nossas avaliações as nossas perspectivas as nossas posições morais esse modelo é muito plausível ao mesmo tempo que em segundo lugar em termos de internalismo é plausível dizer também que ele endossa isso com sinceridade como disse se nós não queremos se nós não quisermos tratar a letra Nietzscheana como mera literatura é preciso levar a sério que o Nietzsche quer sim se livrar do ressentimento é preciso levar a sério sim as reflexões que ele faz sobre vergonha de poupar alguém da vergonha é preciso levar a sério sim que ele considera que o ódio motiva alguém a negar o mundo ou negar a outra posição é plausível isso significa que em termos internalistas é é é é é fácil entender que há uma economia emocional que informa determinadas avaliações ao mesmo tempo que Nietzsche também endossa com sinceridade isso tudo muito bem mas nós temos um limite muitas vezes para esse tipo de é para esse tipo de interpretação e o grande limite que a gente coloca ou alguns dos limites que a gente coloca para essa para essa para esse cálculo internalista em primeiro lugar é o amoralista e o Nietzsche reconhece isso é e o fato de que muitas vezes o cálculo internalista ele oferece uma razão mas não uma motivação propriamente e aí nesse caso o internalismo para nós formularmos ela é uma condição necessária para a gente entender o mecanismo processual da motivação emocional numa performance moral mas ela não é suficiente nós precisamos inserir outros elementos para que isso possa se tornar mais robusto se é plausível por um lado por um outro lado a gente tem que inserir um outro mecanismo e que daí eu considero que algumas perspectivas da família nativista possam nos ajudar um pouco e aqui me permita dizer como que eu estou entendendo situando o Nietzsche nessa dimensão nativista eu situo o Nietzsche no nativismo especificamente naquilo que ele tem de prescindir da representação em especial para definir o conteúdo emocional aí ele pode prescindir da representação nesse caso o Nietzsche é um nativista o corpo nos dá uma série de cognições o corpo nos dá uma série de aprendizados e nós carregamos determinadas posições e o Nietzsche tem um atabouço geórico robusto que não utilizou o pelo mas carrega isso com muita facilidade ora nós não e por que que o Nietzsche pode prescindir da representação em se tratando de conteúdo emocional porque está claro com a ideia de fenomenalismo do mundo interior nós não temos acesso privilegiado a essa economia emocional e nós não precisamos dela nós não precisamos sequer entender em termos de conto qual é o conteúdo dessa emoção que experimento agora para poder agir não preciso e o Nietzsche já havia registrado isso alterações somáticas nós não conseguimos explicar o mecanismo de como de como isso ocorre em termos afetivos nós não temos acesso então em Nietzsche uma emoção não pode ser uma condição não pode ser uma avaliação como endossa a luz como endossa o solo nesse caso Nietzsche está muito mais próximo do Jesse Prince do que qualquer outra coisa nós não temos acesso a isso mas nós não precisamos desse acesso e por que que por isso é um 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 muito mais latocenso como eu costumo situar nós o Nietzsche pode prescindir da representação tá ao se referir a necessidade de determinar o conteúdo emocional por exemplo a gente nunca consegue definir o conteúdo efetivo de uma teto mas esse é a teto atua nunca estamos conscientes do parto próprio da vida enquanto nela nós estamos mas nós precisamos saber o que sentimos efetivamente para agir qual é o conteúdo dessa emoção própria e por que porque é uma outra dimensão fundamental que se refere a essa terceira significação que é um contexto muito específico da minha atuação da minha performance que aquilo que eu experimento é sempre experimentado em uma determinada situação é um corpo preparado cujo conteúdo eu não preciso ter acesso mas que a motivação vai ser de tal modo imanente em que o conteúdo emocional e aí para lembrar um texto muito bacana do Jesse Prince com o Chargel que ele escreve em 2018 ou 2017 se não me engano em que o conteúdo emocional vai se dar no momento mesmo em que uma determinada situação me confrontar para que eu possa entender qual é portanto uma motivação imanente ao próprio a própria situação ao próprio contexto mas que no momento em que eu sou confrontado eu posso saber qual é o conteúdo efetivamente daquilo que eu posso experimentar e por que porque o cristão não posso prescindir nesse caso de um horizonte avaliativo e aí nesse caso o Nietzsche abandona o Nietzsche não é um inativista fiel por isso o inativismo em Nietzsche funciona muito mais em se tratando do abandono da representação para definir o conteúdo das emoções mas ele não pode prescindir do mecanismo avaliativo na sua performance moral com um determinado contexto e aí sim nós estamos de acordo porque se o internalismo tem certas objeções que por mais que o Nietzsche endosse determinados pontos em que ele endosse com sinceridade não é pode ser uma mera razão o que vai o que precisa ser inserido ao lado desse mecanismo é um contexto em específico que deve me confrontar para que eu saiba efetivamente o conteúdo apenas a posterior no momento mesmo em que a minha performance é realizada em função desse confronto com o contexto cuja avaliação é carregada na medida em que eu penso que essa performance ela deve mais bem ser situada num contexto maior de perfecção portanto em algum lugar onde eu quero chegar é na conjugação desse internalismo com uma versão latocenso do enativismo que a gente compreende um pouco melhor o mecanismo processualista da relação entre motivação e emoção a fim de cumprir a hipótese caríssima a filosofia do Nietzsche que o nosso horizonte de perfecção se altera na medida que nós mesmos nos movimentamos essa fórmula perfeccionista em Nietzsche funciona melhor se nós entendermos a relação entre motivação e emoção de uma maneira mais radicalmente processualista portanto uma relação mais estreita entre um corpo preparado para agir num determinado contexto cujo elemento avaliativo é carregado em função de um horizonte maior que eu posso inclusive abandonar por isso que funciona nesse caso e aqui eu finalizo a hipótese fundamental de que o meu horizonte de perfecção tem que se alterar na medida em que eu mesmo me convido muito obrigado pela atenção espero não ter tomado tanto esforço de cada um de vocês mas é que eu utilizo eu sou a Márcia vai ser a barra lá frente para fazer um comentário inicial vamos lá depois nós vamos abrir as instruções para todos quando forem falar liguem um botão aqui o botão tem a mesa ele tem um bom alcance então mesmo ele já estando do lado consegue cortar bem o som mas tem que ligar e depois desliga bom primeiramente boa noite a todos e a todas colegas professores um cumprimento especial ao professor Jorge que nos presenteia com esta conferência muito importante e muito densa cheia de possibilidades de debate um cumprimento especial também aos estudantes de todos os nossos cursos de filosofia os que estão presencialmente os que também estão em casa falando né assistindo e interagindo conosco a partir de suas conexões eu preparei aqui professor na verdade são cinco pontos assim que trazem ideias que me chamaram muita atenção na sua exposição bem como algumas questões né que não que seja necessário que tu possas respondê-las a todas mas que ficam no nosso horizonte de debate né de interação aqui entre nós então o primeiro ponto professor Jorge seria o seguinte pensadores como William Wilkes como Jean-Marie Charcot Gustave Theodor Pechner Hermann von Helmholtz e o próprio William Bundt são alguns dos pensadores do século XIX que Nietzsche leu com muito interesse né e que eles impactaram as ideias desse pensador né com conceitos assim indeleves como vida força esgotamento fisiologia e o próprio modelo hidráulico de emoção então podemos dizer que esses são alguns dos autores que servem né de fundamento essa temática da emoção como motivação dessa filiação sentimentalista do Nietzsche poderíamos fazer digamos essa filiação essa conexão direta e e outros né tu incluirias nesse cabedal teórico que influenciou o filósofo né além desse que essa nominata isso seria um primeiro ponto não sei se tu queres que me respondendo ou queres que eu pontue primeiramente os cinco olha eu acho que faz as cinco faz as cinco e a gente vai conversando porque eu falo bastante e aí eu posso depender das questões da mais tinta que eu ali e aí é melhor tranquilo vamos lá então o ponto dois professor seria o seguinte na atualidade o emocionismo do Jesse Prince ele dialoga com esse legado do Nietzsche como tu exploras no artigo que eu li que está muitíssimo profundo e muito bem escrito Nietzsche e Prince uma hipótese compatibilista das abordagens cognitivas cognitivistas e não cognitivistas da filosofia das emoções é o seu artigo na Veritas né professor então esse filósofo tem essa abordagem hoje atual com Nietzsche que outros autores do nosso tempo tu pontuarias como centrais para uma conexão com o pensador alemão né além do Prince ainda de acordo com o Prince e agora eu chego no meu terceiro ponto emoções como sentimentos elas são acompanhadas dessas alterações fisiológicas né isso eu achei muito importante trazer aqui para o comentário para a nossa conversa então no pensamento de Nietzsche a filosofia ela ocupa um papel uma uma envergadura muito grande né dentro da filosofia dele e aponta para coisas como a grande saúde a razão do corpo né inclusive para uma compreensão da política como fisiologia né que ele vai mencionar sobretudo nessa terceira fase do pensamento dele e que essa compreensão da política como fisiologia é uma das grandes críticas que o Adambem hoje faz a Nietzsche por entender que Nietzsche faz uma aproximação da política com a fisiologia que hoje derivou da biopolítica em direção à tanantopolítica esse é um dos grandes problemas que a Adambem tem com a compreensão política de Nietzsche né então deixa eu ver aqui onde eu cortava porque então o Adambem faz essa localização dessa deriva que ele acha que Nietzsche faz né então essas compreensões sobre as emoções e a fisiologia elas apontam para uma centralidade desse tema na filosofia de Nietzsche aqui na verdade não é nenhuma pergunta é mais um mapeamento aqui desse tema que eu entendo como nefráutico né no pensamento meu quarto ponto professor é o seguinte a emoção como motivação ela pode ser um elemento importante para nós pensarmos acerca da política correto então eu gostaria de te ouvir um pouco como tu percebes esse nexo sobretudo se nós formos pensar em eventos que tem se desdobrado dentro de grandes democracias que nós temos no nosso tempo como a brasileira e a norte-americana por exemplo né que tem aí situações bastante assim digamos basilares para a gente pensar a problemática da democracia no nosso tempo né então como a economia das emoções nos ajudaria a pensar sobre a complexidade desse fenômeno político né claro que não é exatamente essa a sua temática que hoje denuncia mas são acho que derivações importantes que a gente poderia talvez ensejar entende que seria legítima a percepção de que por exemplo a categoria do ressentimento ela é operativa ela nos o que que ela tem a nos dizer hoje sobre o fenômeno político né a partir do que Nietzsche nos legou e eu encerraria o meu comentário e apontando aqui para uma última questão que me interessa sobre a maneira sobre como nós podemos compreender essa economia afetiva atuante né que por nós é desconhecida como tu traz que ela não assente ao nível do consciente né mas que ela está ali de alguma maneira e aqui eu fico me perguntando se não seria se não haveria uma espécie de um paradoxo né entre essa vontade de verdade que nós sabemos que nos é constitutiva com essa economia dos afetos que nós desconhecemos que nós não temos acesso a ela racionalmente né e com isso eu enfim concluo aqui as minhas observações e ponderações também algumas questões que né eu comento que não tenho assim a pretensão que a gente responda tudo mas que eu entendo que seja importante pontuar aqui na noite de hoje novamente te agradecendo né em nome dos nossos cursos aqui da universidade e a presença maciça dos estudantes aqui e de suas casas obrigada professor Jorge uma honra estar aqui ao seu lado imagina eu que agradeço são questões muito pontuais algumas difíceis que daria outra outra conversa em especial essas essas duas últimas aqui do paradoxo da política que é onde eu mais vou querer estar atindo mas prometo não não estender demais também para levantar conectar as duas primeiras questões Márcia vejam o Nietzsche tem essas fontes que você menciona mas eu inseriria também aqui o Ferrer o Nietzsche tem uma relação em especial o Charles Ferrer no seu último período de produção é uma influência muito forte seja para para o conceito de força motriz seja para o conceito de degeneração relação no preconceito dos índios com a ideia de criminoso então eu cito ali mas em especial nessa lista o Charles Ferrer sobretudo porque é dessa fonte e ah e o Emmanuel Hermann um outro autor também que aí eu faço noção a um texto do Miller Lauta que está naquele naqueles três volumes né sobre a interpretação da coisa que é muito em que ele tem um texto específico sobre o Emmanuel Herrmann e economia cada um nesse horizonte expleta com um modelo hidráulico esse que é o mais comum que a gente utiliza eu acho que é a grande recepção que a gente faz desses autores sem dúvida no debate contemporâneo é muito bem múltiplo também além de esse print há uma relação muito ampla de autores nesse debate eu particularmente gosto muito do Scalantino também que há uma proximidade que o Scalantino recepciona uma perspectiva muito forte do Wilson da Ford da psicologia ecológica em debates sobre as emoções em que feitas as devidas relações é muito fecundo também para o Nietzsche de alguma maneira a própria Lúcia tem uma relação apesar de ela não ser uma leitora do Nietzsche provavelmente dito mas é outra leitora e o próprio Nico Frida também Ronald Souza de alguma maneira mas não são autores que são leitores do Nietzsche e aqui Márcia me permita fazer uma distinção metodológica aqui também a propósito dessas leituras então o Nietzsche não está tentando resolver questões a partir de filosofias que são típicos por exemplo da filosofia analítica ele não vai querer fazer isso o modo de resolver essas questões no interior da filosofia analítica é uma forma uma maneira ela tem ela é bem marcada autores ainda que contemporâneos e que fazem debates sobre filosofia das emoções também como dizemos agora há pouco encontram determinados limites problemas seja por limites conceituais dificuldades de uma definição mais clara de certos conceitos que estão utilizando como percepção intencionalidade etc no caso da Nussbaum cujo interesse como é o caso do Nietzsche não é a definição mais analítica de determinados conceitos para resolver certos problemas mas um horizonte maior das relações interpessoais do uso dessas emoções num horizonte político e assim por diante que é um modo como o Nietzsche eu diria o Nietzsche é interessante o que não significa que esse casamento não possa dar certo guardadas feitas as as aproximações né é preciso saber que tem um limite conceitual determinadas inserções determinadas introduções que a gente faça sobretudo extra textual a letra mas que pode ser feita mas eu particularmente me envolvo mais com esses autores as friends são os garantidos o o o o o o o agora eu queria ficar um pouco mais forte nessa nessa parte 5 5 e 4 mas vou começar pela 5 tá o Nietzsche é um flósofo flósofo paradocio também é um nosso de na lá que é o que é obviamente para ambos os autores paradoxo não é um problema é no caso da relação entre uma economia afetiva que nós sabemos que atua inclusive contra ações somáticas mas que no entanto nós não temos acesso privilegiado temos cognitivos de elaboração conceitual é algumas questões elas não precisam ser resolvidas elas nós simplesmente podemos optar por incorporá-las e aprendemos a lidar com elas para solucionar determinados aspectos o Nietzsche não vai solucionar esse imbróglio mas na medida em que ele insere ele toma isso como bom deixa eu me me haver com essa dificuldade de eu não conseguir ter acesso ou mais íntimo desse conteúdo emocional como que eu me resolvo numa determinada situação como essa eu considero que o Nietzsche lida muito bem com esse aspecto porque incorpora e aprende a lidar com ele para resolver como é o caso por exemplo da estreita relação e a indissociabilidade que ele faz com um determinado contexto eu não preciso saber das emoções desse conteúdo e veja o Jesse Prince com o Charlo tem um texto lindíssimo sobre esse ponto quer dizer eu não preciso definir o conteúdo a representação é completa ela é desnecessária para que a gente possa pensar o conteúdo justamente porque nós não temos acesso a ele e nós não precisamos ele diz assim isso daqui é completamente a gente pode simplesmente prescindir é completamente desnecessário sim é hipótese mitiana caríssima e como uma pessoa tem que trabalhar eu sempre forneço nós não temos esse acesso agora embora nós não tenhamos acesso a gente consegue lidar com ela e a gente lida de distintas maneiras seja em termos de consciência seja em termos de pensar o conceito de agência moral eu considero mito expressivista por exemplo eu endosso uma hipótese expressivista e pesquisas anteriores sobretudo quando ainda debatendo essa ideia sobre juízos práticos mas nós podemos observar que há distintas outras soluções sem ter que resolver um determinado embrólio teórico o Nietzsche foge não está fugindo ele simplesmente mostra o limite aprende a lidar indica outras soluções isso eu acho extremamente fecundo na filosofia do Nietzsche e é o mesmo que a gente precisa fazer com determinadas emoções políticas é que o padre Augusto é quem mais bem pode auxiliar nesse debate do Nietzsche outro autor em especial sem dúvida nenhuma é o conceito de ressentimento que você fala bom mas eu quero não falar de ressentimento mas eu quero fazer menção a um programa teórico que o Nietzsche lança no aforismo 7 da HSS se não me engano é um programa teórico que valeria fôlego para estudar e que diz respeito a relação entre a filosofia das emoções nesse programa genealógico maior que se desdobra em termos políticos em termos morais veja o ressentimento inclusive e claro que vale a pena nós entendermos o que é culpa o que é o ressentimento o que é vergonha e tem muito texto já sobre isso tem textos robustos sobre essas questões e eu acho que vale a pena se debruçar sobre isso sabe o que essas questões dizem respeito a filosofia das emoções porque o Nietzsche no aforismo número 7 monta um programa genealógico das emoções no 7 da HSS infelizmente eu não tenho o texto aqui se alguém abrir agora esse texto se alguém tiver um texto aí a gente leria é o aforismo 7 da HSS ele monta um programa teórico esse programa está para ser desdobrado que é justamente um programa teórico que se nós entendermos o que é emoção e qual é essa função na filosofia do Nietzsche e depois desdobrar isso para uma pesquisa maior esse programa genealógico é extremamente fecuro ali ele fala que nos falta uma pesquisa sobre ressentimento vergonha tantas emoções que ele está levantando assim e os usos que a gente faz disso no nosso cotidiano está aí o convite para quem tiver fôlego e desdobrar esse programa teórico é um programa genealógico o Nietzsche o SET o Nietzsche ainda não tinha uma formulação sobre genealogia propriamente dita que é um programa que vai se desdobrar em especial a partir de 86 o H.A. Ciência ainda é 82 mas há um germe de uma série de questões já se desdobrando de alguma maneira e o Nietzsche faz esse indicativo que por um outro lado é claríssimo em especial a presença de determinadas emoções no contexto político contemporâneo quanto Nietzsche tenha a nos falar ainda sobre isso tudo eu diria Nietzsche para lembrar do texto do professor Osvaldo de Acoia que foi publicado aqui inclusive sobre o Nietzsche como psicólogo a propósito do Nietzsche como psicólogo muito tem a nos dizer sobre o ressentimento em termos de emoções políticas e aí não precisamos esmiuçar esse detalhe para entendermos por que isso é mobilizado assim também como vergonha é um conceito muitíssimo que valeria muito a pena desdobrar com isso se eu tivesse e por que eu me sinto um pouco mais comportado muito mais conservador nessa resposta porque eu particularmente considero que o Nietzsche tem uma reflexão política mas não uma filosofia política então isso significa que política e moral em Nietzsche não são dissociáveis nós não conseguimos pensar um horizonte político na filosofia do Nietzsche abandonando esse background de crítica moralidade que carrega e você sabe disso muito bem e carrega isso de uma maneira muito marcante então portanto política e moral são são dois termos que não podem se dissociar isso significa que a gente precisa dizer que Nietzsche tem uma reflexão de caráter político mas não uma filosofia política propriamente dita onde se segue que quando nós pensamos as emoções nesse horizonte nós estamos pensando muito mais do uso que nós fazemos dessas emoções nessa conjugação entre política e moral do que qualquer outra coisa então Nietzsche tem muito pouco a nos ensinar em termos de filosofia política mas tem muito a nos ensinar no uso que a gente faz de determinadas emoções na conjugação entre moralidade e política e ele ainda é extremamente atual nesse ponto mas eu prefiro já que é uma palestra uma aula sobre emoções optar por uma resposta mais conservadora e muito mais indicar um programa teórico que pode se desdobrar um programa teórico da genealogia e das emoções que pode se desdobrar numa reflexão de caráter político do que uma outra coisa vamos abrir então para perguntas peço que quem quiser fazer um questionamento que o senhor Jorge levante a mão fale se apresente diga o seu nome os que estão em casa podem digitar também a pergunta no chat certo o professor Dennis está com acesso aqui diretamente ao chat porque eu não estou conectado então podem lançar as questões por favor quem gostaria de iniciar é o sete da ganha ciência o livro algo para homens trabalhadores esse aí olha algo para homens trabalhadores é um programa teórico que ele vai um programa genealógico das emoções do fundo que ele vai ele vai elaborar e que depois ele um pouco de certa forma desdobra isso na própria genealogia moral mas ele dá um enfoque bom ele direciona para as emoções para determinados horizontes afetivos coisas que que foi desdobrado em Foucault em Agamben é justamente esse é curtinho? é uma página não é curtinho não é curtinho é assim para o NIT não tinha que ter uns o NIT é três linhas fica fica para os trabalhadores depois eu tenho uma curiosidade que é a gente sabe os sábios evidentemente que o conceito de vontade de poder é um conceito central do pensamento de NIT e queria entender porque quando tu está falando de emoções esse é o conceito que ele ficou ele ficou no limbo assim ele apareceu uma outra vez na tua fala mas ele não não foi tão central porque o que é essa essa opção de não excluir mas assim então vamos deixar esse conceito sabe que de complicar o problema que tu está querendo trazer para nós muito boa questão e você me dá oportunidade para adentrar determinados aspectos que não teve na fala é proposital de fato vontade e poder proposital eu quero justamente mostrar o seguinte o NIT se torna mais fecundo quando nós arriscamos alterar determinadas metodologias na nossa presença e eu não estou dizendo que o conceito de vontade de poder seja desnecessário na filosofia do mundo muitíssimo pelo contrário só quero tentar indicar que nós conseguimos construir filosofia arriscar determinadas hipóteses arriscar modelos teóricos prescindindo de conceitos que são fundamentais da filosofia do NIT a única menção que eu faço ao conceito de vontade de poder é justamente quando no início da pesquisa tento circunscrever melhor as terminologias quer dizer quando que um conceito quando que o conceito mais híbrido que envolve o NIT como por exemplo afeto envolve uma dimensão somática e uma dimensão avaliativa ocorre com uma força maior de fato a partir de 1880 aliás é justamente a partir de 1880 na época de elaboração ainda de Aurora quando inicia os primeiros programas as primeiras redações do termo vontade de poder como sentimento de poder e assim por diante ele passa a ganhar uma força num destaque mais forte mas veja só que ele ganha um destaque afeto porque antes tem sentimento tem crença tem desejo mas a palavra afeto ganha uma força muito grande precisamente quando a palavra quando o conceito de vontade de poder vai nascendo aí ele dispara e essa ocorrência sempre acompanhada do elemento somático como elemento avaliativo ora conjuga com uma noção de vontade de poder e nós poderíamos de alguma maneira lançar a mão da vontade de poder poderíamos iríamos nos nos colocar num embrólio gigantesco também sobre as dificuldades teóricas do próprio conceito também em termos de economia de princípios eu precisaria dele? não então por uma economia de princípios vale a pena simplesmente focar eu não posso prescindir da terminologia Leidenchart e Efect são claramente expressões e Efect em especial claramente uma expressão carregada após a vontade de poder com uma dimensão híbrida somática e avaliativa em ambos os elementos isso acontece em Nietzsche graças a noção de vontade de poder mas quando Nietzsche fala dessa dimensão e os textos que eu procurei e procuro são sempre nessa direção é muito mais a palavra Efect é muito mais a palavra Fühler é muito mais a palavra Leidenchart e menos ter que utilizar o recurso a palavra Vida desformática então é meramente economia de princípios mas ela tem uma data marcada em termos de evolução das emoções essa data é 1800 acho que tem uma questão aqui dos participantes online eu tenho uma questão pode me colocar mais mais outros dois três pode fazer então essa é uma questão do Gustavo Guterres doutorando nosso que está pesquisando sobre as emoções na Nusmo ele faz uma pergunta então parabéns professor Muntain a minha pergunta é podemos pensar que a forma do texto de Nietzsche corismático e coético auxilia na compreensão de sua concepção de emoções ou questão do Guilherme 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 obrigado pela questão aliás parabéns pelo trabalho eu tenho uma orientada que está fazendo uma dissertação também sobre Lúcio e as emoções vocês provavelmente um dia ainda vão se encontrar em algum momento é olha não sei se eu vou suprir uma expectativa tua mas eu diria o seguinte ao mesmo tempo que pode auxiliar ele prejudica bastante e por que ele auxilia sem dúvida nenhuma porque tal como a a a alguns recursos literários que ela utiliza para o uso que ela quer fazer em especial dos seus textos né que é um horizonte mais ético das relações interpessoais óbvio político é ela não prescinde e aí nesse caso os os recursos estilísticos os recursos literários que a gente tem disponível de maneira análoga acaba também auxiliando né essa escrita mais livre né com a luz como faz eu me recordo daquele texto não sei se você conhece Guilherme é um texto que ela fala me refiro ao me refiram aquele texto é um texto organizado pelo Robert Solomon em que ela dá é um capítulo thinking about feelings se não me engano acho que é esse em que ela ela dá o exemplo ela começa com o exemplo da morte da mãe dela e ela esquadrinha a sua relação entre emoções como a avaliação desse texto se distancia dos estoicos né então é uma forma mais livre é thinking about feelings né acho que é o primeiro texto que você disse que é um librão não não ela é horrível tratado mas tem um texto esse capítulo do Robert Solomon é organizado pelo Solomon que é bem esquemático então essa maneira livre dela falar auxilia bastante ao uso que ela quer dar da mesma forma o Nietzsche mas Guilherme eu tenho que dizer que ao mesmo tempo que isso facilita para o uso e aquilo que ela quer é preciso sempre ser dito pode inserir a filósofa ou o filósofo em certos embrólios conceituais em especial no que se refere a fragilidade de conceitos ou ou a dificuldade de claras definições sobre o que está chamando de intencionalidade o que está chamando de cognição o que está chamando especificamente de julgamento então quando fica um pouco mais amplo pode esbarrar nisso é o mesmo problema que o Nietzsche esbarra muitas vezes por isso que eu tento lidar com o Nietzsche em termos metodológicos um pouco diferente sem lançar mão tanto desses recursos que eu considero igualmente fecundos mas Guilherme eu diria ao mesmo tempo que podem ser vantajosos trazem significativos problemas como são significativos problemas que a própria Marta Lutz-Bal tem em relação à filosofia das emoções então uma dificuldade dela endossar determinado conceito claro de cognição essa ideia estendida excessivamente de cognição como que ela onde que ela fecha um conceito claro de intencionalidade então essas fragilidades acabam acendendo vindo à tona em função de um estilo muitas vezes agora reitero é esse esquadrinhamento conceitual que ela pretende fazer não não é aquilo que ela se pretende fazer em termos metodológicos que é o uso que isso tem nas nossas relações interpessoais é plausível e significativo em termos funcionais então portanto é uma filosofia vaga se discorda apresenta a recrutação eu tinha mapeado três perguntas aqui agora não sei quem levantou o meu colega com a jaqueta verde isso a questão da não reação você menciona ali a relação com a mãe com a mãe às vezes a não reagir não é o suficiente você considera que nesse caso seria justificável e aceitável um afastamento para não para não um problema dessa relação tóxica talvez pode ser em mim ou em Jorge a resposta olha qual é teu nome? Jorge também meu charato é tão difícil encontrar Jorge hoje em dia quando ele encontra um Jorge veja é eu vou ser conservador na resposta também eu vou ficar no limite eu acho que esse homem nesse caso é o momento é o texto exemplar para a gente partir para uma resposta porque o Nietzsche fez isso curiosamente morreu no meio da mãe enterrado no meio da mãe para a infelicidade ter ele de eu manter distância não conseguiu perdona ter distância enfim ironia do destino mas há sim essa perspectiva o Nietzsche era um doente que era um fisiológico com um doente plausível que ele leve a sério determinadas posições que podem esgotá-lo ou torná-lo ainda mais doente mas essa doença no Kandem é indispensável para aquilo que foi chamado de saúde independente ou de um exercício terapêutico que a gente pode extrair a partir disso e aí nesse caso nós poderíamos até arriscar fazer uso de certo de um certo conceito carregado na filosofia do Nietzsche que é o conceito de assese que não é apenas aquele exercício daquele sentido mais crítico do padre do sacerdote desse ético mas em que o ideal assético passa a ser um exercício muito próximo daquilo que o Pierre Hadou elabora pelos contemporâneos se nós lemos determinadas passagens em especial os capítulos pouco cujos títulos os primeiros capítulos cujos títulos retóricos que não são nada modestos como porque sou tão sábio porque sou tão inteligente porque escrevo livros tão bons nesses textos nesses textos nós vamos encontrar um exercício assético de distanciamento de determinadas regiões determinadas pessoas a escolha específica de alimentos e assim por diante e é um texto de porque sou tão inteligente tá se nós é um texto em que ele fala sobre o gosto que fala sobre não reagir e evitar determinadas relações determinadas situações não vou lembrar de cabeça porque são inteligentes se nós soltamos inteligência inteligente sete se não me engano sete oito nove não é o nove é o sete ou oito por ali e é evitar isso mesmo tá e a lógica por trás disso Jorge é a meu ver só se justifica em função desse modelo psiquiátrico que o Nietzsche tá vendo com os autores da Márcia que menciona Luiz que é uma lista o Nietzsche está preocupado com ansiedade o Nietzsche estava preocupado com o elastecismo olhando para vários pensadores vários pesquisadores da época que discutiam essas temáticas na área da saúde eles eram psiquiatras e mais então então a gente a gente entende como isso é um é uma perspectiva que foi levada a termo seja com sucesso ou fracasso pelo Nietzsche mas ao menos em termos de registro teórico há uma conjugação clara entre modelo econômico um determinado exercício assético de não reagir como tomada de distância de ambientes etc para fins de saúde mental embora o Nietzsche não tenha um conceito de saúde mental mas o que está à base é a neurastemia está aí uma outra reflexão que ainda precisa ser feita há uma ideia de assim por isso a tua pergunta é extremamente importante Jorge nós temos um claro modelo de emoção nós temos um conceito de exercício assético que o Nietzsche utiliza em termos positivos como esse dos primeiros capítulos de Exeon para fins e por que que ele faz esse uso em que contexto num contexto de doença mental de ansiedade para evitar a elastemia isso tudo ele faz para que porque há sim o conceito de exercício terapêutico e há sim o conceito de saúde mental tem muito a ser feito em termos de filosofia das emoções do Nietzsche precisa cimentar o caminho a gente entender determinados conceitos que modelos ele está utilizando como que isso se movimenta na sua filosofia e depois desdobrar isso nesse programa genealógico das emoções do CET e da da ciência num conceito de saúde mental que ele tem muito caro num conceito mais positivo de assese como o Adol utiliza por exemplo isso é um trabalho a ser feito um campo enorme para isso tudo a ser utilizado eu endosso sim eu diria que o Nietzsche é claro nesse ponto ele estava preocupado com saúde mental ele estava esgotamento o que ele chamou na época o que se chamava na época de neurastemia como por um exercício cético o professor o professor é bastante curioso para compreender um pouco melhor como é que você está compreendendo a caracterização do perfeccionismo moral no início e depois concluiu querendo caracterizar o Nietzsche como representante do perfeccionismo moral e a minha pergunta é que o perfeccionismo moral é um tipo de conceito amplo teoria tão ampla que tem muito significado inclusive fazendo referência a um verbete do Stephen igual o perfeccionismo do perfeccionismo filosofia moral e política exatamente ele meio que mapeia esse perfeccionismo várias concepções que a gente pode compreender do perfeccionismo moral do perfeccionismo político e que a gente pode exatamente de repente ter diversos usos e o meu ponto central exatamente vai ser querer saber se há uma implicação do perfeccionismo moral do perfeccionismo político e se ele também se ele não perfeccionismo político e aí se for o caso eu gostaria de esboçar um certo problema em termos de uma oposição do perfeccionismo na uma ação liberalismo sobretudo do ponto de vista político mas retomando aqui o de olhos o termo é usado para se referir a uma concepção por exemplo de vida boa ou de autoclarecimento a concepção de bem-estar uma teoria moral uma teoria política historicamente o perfeccionismo vai estar associado a teorias morais que mais ou menos vão caracterizar o bem vinculado a uma concepção de natureza humana você encontra em Aristóteles você encontra Tomás de Aquino você encontra até em Marx você encontra em Nietzsche claramente mas bom pensando do ponto de vista político aí o meu ponto se nós estamos falando de perfeccionismo político então as instituições políticas e as políticas públicas devem exatamente elas têm uma certa responsabilidade de promover esses valores perfeccionistas e até punir os indivíduos quando eles não agem a partir desses valores a oposição que aparece muito clara nesse caso essa oposição aparece em Rawls o Rawls constrói essa teoria da justiça como uma oposição liberal de justiça em oposição ao perfeccionismo e ao utilitarismo e ele dá um exemplo exatamente daí eu digo assim mas se é um perfeccionismo moral por que ele está citando Nietzsche porque o ponto dele central é falar do liberalismo como uma tese exatamente anti-perfeccionista no sentido de ser neutralista do ponto de vista ético porque em sociedades plurais você tem várias concepções do bem e parece que elencar uma concepção de bem em contraposição a outra você poderia ferir a liberdade humana então a oposição entre perfeccionismo e liberalismo na posição política ficou muito clara na posição moral não fica tão clara você está em oposição a quê depois eu gostaria de um esclarecimento melhor como você pensa o perfeccionismo político para entender se há uma conexão com o perfeccionismo político Denis obrigado eu sabia que você ia chegar na leitura que o Ross fez do Nietzsche tanto enviesada mas válida como a leitura do Jesse Prince também a leitura é muito peculiar bom a família perfeccionista é uma família muito grande eu também o Nietzsche não tem texto para falar do perfeccionismo político para desdobrar todo mundo determinado o conceito do perfeccionismo político pelas mesmas razões que o Nietzsche não tem também uma filosofia política mas tem uma intenção de relação moral e política então entra muito pouco a contribuir nessa cidade se há um ponto de filiação um pouco maior do Nietzsche com essa tradição não que ele seja o pleno representante em outros tantos é porque o Nietzsche tem duas das um trabalho sério em duas das objeções por exemplo da Hanscom psicologia moral e o abandono de certas certas filosofias da modernidade ao mesmo tempo em que não lida mais com isso e sim fala em utiliza um 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 vocabulário que passa a estar muito mais próximo da do florescimento do mundo então o Nietzsche fala em contínuo fala em grande saúde fala em como alguém se torna o que se é fala em autossuperação então são todos filosofemas são todas terminologias que só são possíveis em primeiro lugar para dar conta de um problema em psicologia moral e para não mais utilizar as terminologias que as duas principais tradições da filosofia moral moderna com as quais o Nietzsche dialoga utilizam que é a filosofia kantiana em especial e a filosofia homossexônica ou seja é que são as duas principais correntes da filosofia moral moderna obviamente as duas principais tradições quem são os quem são os antagonistas do Nietzsche nesse caso Kant e ingleses são esses dois e como que ele está se distanciando desses problemas aí abre espaço para que tipo de terminologia é essa cultivo de si o conceito de cultivo é carregadíssimo o conceito de autossuperação o conceito de tornar-se o que se é não são conceitos que ganham lugar na medida em que ele pode abandonar isso justamente porque são quem ele quer abandonar propriamente dito agora deles é fundamentalmente esses são conceitos que são amplos e extensos a meu ver eles ganham sentido maior na perspectiva do florescimento porque enfatiza um horizonte processualista em primeiro lugar e em segundo lugar demanda nós construirmos uma interpretação afetiva em termos de psicologia moral por isso a filosofia das emoções para dar conta dessas terminologias então vejam e aí que vem as pesquisas sobre juízos práticos de caráter perfeccionista por exemplo feito esse contexto o meu enfoque maior é processualista e não teleológico o Nietzsche isso significa que o Nietzsche não tenha um conceito de teleologia não ele tem né agora há uma um claro deflacionismo em termos de finalidade na filosofia do Nietzsche em proveito da relação processual é a expressão se a forma é fluida o sentido é ainda mais uma formulação clássica do seminal aforismo 12 da segunda dissertação da genealogia da moral a forma é fluida o sentido é ainda mais por que que essa formulação é importante para mim porque é a formulação basilar que eu utilizo para legitimar essa ideia de florescimento que diz nosso horizonte de perfeição ele vai se movimentando na medida em que nós mesmos também nos nosso horizonte de perfeição se altera na medida em que nós mesmos nos movimentamos e é essa formulação teórica em termos de florescimento que se ajusta se a forma não é fluida o sentido é ainda mais bom há uma finalidade deflacionada eu considero embora tenha colegas da filosofia do Nietzsche que lançam mão de uma hipótese mais substantiva de um bem de uma finalidade em Nietzsche considera que o Nietzsche faz isso bom é uma questão interna do coisa nossa mas de qualquer modo eu não lido com um conceito forte de teologia ao contrário eu lido com uma tríplice eu gosto do nome de uma tríplice significação do mecanismo processualista de como ocorre um juízo de caráter prático um juízo prático de caráter perfeccionista em que grosso modo é uma uma relação forte entre cognição e não cognição portanto eu lanço mão das vantagens do argumento autogeneológico em Nietzsche pesquisas anteriores também fiz uma relação de retroalimentação entre uma perspectiva moral e um contexto aí eu lanço mão forte da ideia de Spielraum do nós temos um espaço determinado cuja performance não é específica não está definida de uma vez por todas e são duas possibilidades que só funcionam nesse modelo geral da radical fluidez ou seja do mecanismo fluido das nossas ações dos nossos conceitos e assim por diante então a explicação desse mecanismo processualista me dá conta de não precisar fortalecer uma substantivação de um bem por exemplo mas indicar que esse mecanismo processualista é um modo exoperante por meio do qual nós conseguimos florescer de alguma maneira e entender melhor conceitos como cultivo conceitos como superação e assim por diante e que função que eles vão exercer eu só finalizo com o fato de que muito bem isso se é plausível nós precisamos inserir e tentar lidar com outro déficit que é justamente de psicologia como funciona em termos motivacionais afinal de contas esse mecanismo processual eu não posso simplesmente lançar uma vontade de poder eu tenho uma determinada configuração e ela se explica no mundo não é em termos motivacionais ela tem muito mais detalhes ela é muito mais sutil e a gente tem que levar isso em conta mas o modelo funciona melhor em um horizonte maior de perfeição agora deles em termos de perfeccionismo político eu diria o político pouquíssimo ou quase nada a contribuir aí nós temos que ver quantos autores por isso que um exemplo de perfeccionismo é muito ruim deveria escolher perfeccionistas políticos mais robustos mais robustos e aí ele lança mão de determinadas hipóteses elitistas e que daí é frágil na interpretação entre funciona assim né em geral mas entre como radicalismo aristocrático é entre entre 20 anos aí aí é uma hipótese bom isso aqui ela não vai funcionar tá bom tudo bem não funciona não é assim como exemplo vamos discutir outras coisas mas não é assim pessoalmente não tem nenhuma prioridade mas não importa não está interessado em discutir e aí ele fala uma distinção que o Nietzsche seria um perfeccionista moderado e Aristóteles um perfeccionista forte só que não expressa também em detalhes o que seria o perfeccionista acho que seria melhor usar como oposição então são os usos dos nossos não nós tínhamos uma pergunta não não é só o colega lá de trás Eu sei que as outras questões ainda vamos fazer, já são... Nós temos ele inscrito, já são isso, o Marco. Temos três inscritos. Por favor. Boa noite, professor Jorge. A minha pergunta é o seguinte, eu quero falar que não é preciso saber do conteúdo das emoções para saber lidar com elas, até porque não se tem acesso a esse conceito de como lidar com as emoções. A minha pergunta é se esse conceito dele foi um desdobramento dos autores da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, uma melhoria do que já havia sido pensado, ou isso foi contra esses autores ou outros autores da área da saúde em relação a essa questão, porque em relação à psicologia é bem impactante no sentido de que, está dizendo na minha leitura de que em termos de cura, eu não preciso saber do conteúdo para lidar teoricamente, eu não preciso saber do conteúdo para curar. Como é que ficou essa relação em relação aos autores da psicologia, da psicologia? de que ele é? Tá. Qual o teu nome? É o Virajari. O Virajari. Veja, em se tratando da hipótese do fenomenalismo no interior, é de fato um problema de filosofia que envolve, no caso do Nietzsche, notadamente, Kant e Schoenhaus. O ponto é muito direto. E por quê? Porque é o embrólio de saber, é o embrólio do fenômeno de coisas em si. Essa é a questão. Em que medida o Nietzsche, ao falar do fenomenalismo, que é o aforismo 354, se você tem que os Nietzscheanos citam a estricta observância, vai citando na gaia ciência 354, mas na gaia ciência mesmo 354 é o clássico texto sobre o gênero da espécie, que é precisamente uma formulação schopenhaueriana em que o conceito de fenomenalismo e perspectivismo está atrelado ao tema da consciência, que é, no fundo, aquilo que acende a consciência e aquilo que acende a consciência é sempre abreviado porque nós não atingimos o conhecimento efetivamente daquilo que ela é. Então, é só o elemento fenomênico que se dá, por isso, o conteúdo emocional nos está nos está apartado. Outros tantos termos, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu não sei se é o viva a física, eu tive a tua forma, viva a física, em que ele, da mesma forma, fala, nós nunca vamos entender a engrenagem de como funciona o mecanismo. é mais ou menos como se fosse o seguinte, é um organismo de forças que lutam entre si, mas nós não conhecemos essa luta, nós só sabemos o resultado dela. Então, em termos filosóficos, é um problema que o Nietzsche está lidando com os seus interlocutores principais, em especial, o Kahn Schopenhauer. o modo como isso se desdobra, aí é a hipótese que eu estou trazendo, aí são as questões que eu venho inserir, porque, no fundo, isso também se desdobrou depois do debate psiquiátrico da época. Quando a gente for ver, quando a gente vai confrontando essas, os textos de 20 anos, a gente vai perceber o seguinte, bom, mas esse é o debate, esse é o modelo da psiquiatria, da saúde do século XIX. Ora, esse modelo é justamente o modelo que o Nietzsche está utilizando também. Ora, mas a gente não tem acesso a ele, efetivamente. É o Afonismo 119 de Aurora, viver e inventar. O irmão é Lever, é Vista, que a tradução ficou viver e inventar, mas era livre de vivenciar, vivenciar e fantasiar poeticamente. Ou seja, é poema. Toda toda a nossa, toda a nossa, todas as nossas relações são feitas a partir de impulsos que nós não conseguimos entender que um é satisfeito aqui, o outro é satisfeito lá. E no final ele, nós não conhecemos isso. E no final ele diz o que são as nossas vivências, quando no fundo, o que são as nossas vivências, a não ser aquilo que muito mais nós pomos do que aquilo que nelas se encontra. Precisamente porque não há nada nas vivências, nós é que inserimos isso posteriormente, porque enquanto tal nós não temos acesso. Como que inicia a genealogia da moral? Nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. Somos de todos os mais desconhecidos. Somos de nós mesmos os mais desconhecidos. O Nietzsche não dá para endossar uma perspectiva de autoconhecimento pela via da introspecção. não há autoconhecimento introspectivo em Nietzsche. Há autoconhecimento em Nietzsche, a meu ver, se nós lançamos mãos de outras interpretações, como por exemplo, a que eu faço em torno da autogeneologia e todo impacto em termos éticos que isso tem. Genealogia e autogeneologia. Como a gente faz a passagem para uma autogeneologia e o uso que isso pode ter. Mas como introspecção, não. Porque nós não temos acesso. Todas as vezes que acessamos já não somos mais. Então não há um acesso privilegiado. Esse é o drama. Agora, a relação com a saúde, aí é o pulo que eu faço. Quer dizer, o Nietzsche está, quando o Nietzsche se refere a esses textos, ao mesmo tempo ele está preocupado logo em seguida com terminologias da saúde. Então, ele está utilizando modelos específicos. E no desdobramento a gente percebe, pô, de fato, está preocupado com saúde mental no fundo. É possível. Mas, em termos filosóficos, é Karen Schopenhauer fundamentalmente e não diretamente os textos dos psiquiatras do século de professor. Nós temos mais duas questões ainda e aí conhecemos. Eu vou tentar acender em breve. Boa noite, Boa noite, para o Cândido. Primeiramente, parabenizar pela Paula. Eu sou doutorado aqui da Cácer, eu também trabalho com a gestão das emoções. Então, eu estou descansador, muito embora eu não trabalho com essa chave, mas é bem interessante ver as posições. Bom, eu tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, o relacionamento à metodologia em determinado momento o senhor fala em um naturalismo metodológico e eu queria, inclusive, que o senhor se esclarecesse o que isso significa exatamente e mais adiante quando o senhor já estava falando de motivação, o senhor fala que o senhor é um persecutorista. Eu também se fosse possível que o senhor falasse no formato que constitui essa posição persecutorista. Muito obrigado. Como é o seu nome? Jairson. Jairson. Jairson, mais um estudando as emoções, que bacana. Já são duas questões importantíssimas, em especial para a gente alinhar terminologias, né? Mas, em primeiro lugar, eu me refiro a naturalismo metodológico, essa leitura fundamental que a gente faz dos resultados bem sucedidos da ciência da sua época e do uso que ele faz desses resultados nos seus textos, como, por exemplo, os textos sobre psiquiatria. Como, por exemplo, os textos que ele, quando ele vai estudar neurastenia em relação com decadência. Bom, está escrito eu endosso um modelo. Desculpe? Com certeza, com certeza. E aí, a gente pode conseguir inferir, ele não está dizendo eu endosso esse modelo, mas é, no fundo, é isso que está na base, ele não precisa endossar, a gente interpreta, mas estou me referindo exatamente a isso, quer dizer, está empiricamente informado e essa informação vem a partir do entorno que ele é de casos de psiquiatras, de casos não só da psiquiatria, mas de outras áreas também. Então, muito direto esse caso. Veja, o Nietzsche, o Nietzsche, está tudo no perceptualismo, o Nietzsche não dá para colar, não usa a palavra perceptualista para ele. Por exemplo, o Jesse Prince é um perceptualista. o Nietzsche em termos de limite teórico para, porque veja, quando a gente muda a metodologia na leitura de um autor clássico, como é o caso do Nietzsche, nem tudo encaixa. E a gente não pode forçar a barra ali, porque ali não dá, ali é forçar, então precisa entender quais são os problemas para entender esses limites. Agora, o Nietzsche não dá para falar que o Nietzsche foi um perceptualista clássico, porque ele também está lidando, assim como não dá para dizer que o Nietzsche foi um psiquiatra. Não foi, mas está lidando com uma série de filosofias da época. Mas eu não posso dizer que o Nietzsche tem um conceito de psiquiatria, claro, ele não tem. E se levantar vai ser dúbio, vai ser interpretação, assim como o conceito de terapia. A gente tem um conceito de terapia, mas aí abre uma tanta de interpretação. Agora, o Nietzsche é um sentimentalista claríssimo nesse caso. E aí, se nós tivéssemos que dizer no caso do Nietzsche, porque o problema do perceptualismo, em especial no debate contemporâneo sobre as emoções, tem um dedo muito forte do William James e o modo como ele vai acabar definindo a emoção no sentido da posteriori, é apenas a percepção que nós temos das operações que acontecem no nosso corpo é, é garrafal, é maiúsculo, é uma emoção. E o Nietzsche não tem esse embrólio em termos de filosofia das emoções e nem entra em temas específicos como o que ele entende menos por percepção, por exemplo, como vai se desdobrar mesmo no neo-jamesiano como Jesse Prince. Agora, sem dúvida nenhuma, é um sentimentalista? É. emoções em forma e são carregadas de alterações somáticas. Isso aí é sem dúvida indústria. Há modos de entender como que uma ação pode ser dita, essa é a minha ação? É. Eu considero que Nietzsche resolve tranquilamente esses problemas também. Nesse texto do Nietzsche e do Jesse Prince, eu tento responder alguns embrólios que o Nietzsche também é inserido em determinados bônus que é também caro a esse debate mais geral das emoções. Mas é bem direto o ponto. Encerramos com uma pergunta do professor Marco, por favor. Jorge, obrigado, viu? Eu gostei bastante da... Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, que é quase a mesma que eu fiz com o Jesse Prince. Numa palestra que ele deu, ele teve aqui conosco, ele deu uma palestra lá na PUC. Eu escrevi um artigo sobre um aspecto da teoria do Jesse Prince que está publicada na VL. mas a pergunta tem a ver com metaética e com a classificação se é que se pode classificar a Nietzsche entre essa divisão grosseira no sentido não pejorativo entre realistas e antirealistas morais e metaética. Por quê? Porque em algum momento eu ouvi o Jesse Prince nessa palestra ele estava aproximando e ele sempre aproxima bastante Nietzsche da teoria dele e da moralidade dele. E o Jesse Prince se caracteriza como realista. Na verdade, ele faz uma crítica a um tipo de realismo quando ele critica o objetivismo na ética. Então, há realidade objetiva independente da mente, independente de nós, na moralidade, na moralidade, e, portanto, os juízos morais não são objetivos nesse sentido. Isso ele está batendo o pau, na verdade, nas teorias clássicas, o realismo clássico, o realismo de que, na verdade, a verdade é a vontade de Deus, algo desse tipo. Mas ele, depois, há um tipo de realismo moral que eu defendo, isso o Jesse Prince. E aí vai em direção da social construction ou do emotionalismo, ou seja, a ideia de que as emoções elas proporcionam uma construção de uma realidade. Uma realidade que é construída pelas nossas emoções. Mas ele diz assim, eu estou até com o texto aqui, uma vez que essa realidade é construída, ela está lá. E ela é percebida assim por nós. Então, nós percebemos, ele chama constructive sentimentalismo, os nossos sentimentos constroem a realidade. Então, moral facts are like money. Então, ele tem fatos morais, are like money, ou seja, o dinheiro é construído, é socialmente construído. então, são fatos. they are social facts that obey in virtue of our current dispositions and practices. Então, assim, são fatos. Então, o Jesse Prince, dessa forma, ele se afasta de um tipo de irrealismo moral que eu associo mais à sociedade. Talvez, eu já não entendi tanto a serão, mas quem se diz assim explicitamente é o John Mack. Ou seja, na verdade, não tem nada que seja verdade ou falsidade, mas daí ele caminha em direção a um tipo de realismo moral em que existe uma certa realidade socialmente construída pelos nossos sentimentos que é independente de nós e, portanto, nós podemos falar, ou seja, o cara roubou, entende? O dinheiro, eu tenho tanto de dinheiro na conta, não sei lá, são coisas que são verdadeiras ou falsas nesse sentido. E ele diz que o Nietzsche se aproxima da tese dele. Bom, como eu não sou um leitor extenso de Nietzsche, Nietzsche tem um problema, o Nietzsche tem dois problemas, o primeiro ele escreveu muito e nem sempre, eu não acho que ele é coerente, ou não parece, pelo menos, e outra, apesar de não parecer coerente, o Nietzsche é explícito, entende? Eu quero que ele não deixe muita margem, ele disse, é isso, entende? Ele fazia filosofia com martelo, e às vezes ele vai dizer, está aqui, eu estou dizendo, entende? Então, por exemplo, pego uma citação só, que é da Aurora, agora, a Florismo 103, eu tenho a versão em inglês, então eu vou traduzir mal aqui, então, there are two kinds of deniers of right, há dois tipos negadores da moralidade, um é o tipo do La Roche Foucault, que ele diz, no problem, não tem problema com La Roche Foucault, sabe? Que é o cara que diz assim, ele nega a moralidade, entende assim, moralidade é o papo furado, entendeu? É desse pessoal que fala da virtude e tal, entende assim, ele diz isso explicitamente, o pessoal que emula a virtude, fala tanto em virtude, ele diz que é tudo papo furado, esse pessoal, na verdade, eles criam um discurso para cobertar a sua imoralidade, esse é o imoralismo, o La Roche Foucault, ele diz assim, não é esse o meu tipo, ele diz assim, o meu tipo é outro, tá? Ele diz assim, to deny the moral, estou lendo em inglês, é mais rápido, the moral judgments are based on truth, ele nega isso, você vai dizer, é um outro tipo de moralismo, de realismo, é negar que os juíços morais são baseados em verdades, aqui é admitido que eles são realmente motivos para a ação, portanto, não tem nenhum problema de ter uma psicologia moral e explicar como que nós funcionamos, nós realmente somos movidos por essas falsidades, temos divinos que são falsos e nós vamos dizer isso também, tá? E aí ele diz assim, ó, ó, but, aqui admite que a ação realmente é uma otimização, mas that is, in this way, it is errors, which as the basis of all moral dicas impel men and their moral, quer dizer, um erro, cognitivo, é um erro que move, isso é um erro, na meta ética, é o Mac, é a teoria do erro, ou seja, é um erro que nos move na ação, né, e ele diz assim, this is my point of view, não tem dúvida, ele está dizendo, essa é a minha posição, entende? E aí ele diz assim, eu nego a moralidade como nego a alquimia, entende? Ela é falsa, então assim, para mim, pelo menos nessa passagem, é um irrealista clássico, entende? E não um realista a lá Jesse Briggs. Então, ou o Nietzsche disse alguma coisa lá que eu não li e se aproximo do sentimentalismo, ou é apenas caridade, ou seja, caridade de leitura, de tentar interpretar um autor clássico que tu gosta, dizendo que ele se aproxima de ti, só que eu estou falando do Jesse Briggs. Eu, na verdade, simpatizo com a tese do Jesse Briggs, e acho que nesse ponto ele está mais próximo da verdade. Marcos, obrigado pela questão. ela é muito boa e é a questão que salta os olhos de um modo geral, em termos de debate e meta-ética. Eu gosto da interpretação do Jesse Briggs, não da interpretação do Jesse Briggs do Nietzsche, em especial, porque é a interpretação que, de um modo geral, não iam colocar. é plausível, mas vale, mas fala de um outro lugar, como chamamos. e veja, Marcos, eu posso dar respostas aqui nas duas direções, eu posso mostrar por que que um ambiente realista, por que que um ambiente realista sem problema nenhum, e por que que as duas posições podem conviver com uma plausibilidade. a depender daquilo que você quer mostrar em termos de pesquisa. Veja, quando a gente fala, e o próprio Jesse Briggs fala, aliás, se você fez essa pergunta por Jesse Briggs, foi a resposta dele, vai ser muito melhor que a minha, portanto, não vou dar nenhuma resposta sobre Jesse Briggs aqui. O próprio Jesse Briggs compreende fatos internos, quer dizer, há uma realidade que efetivamente atua. O Nietzsche só não entende isso como base. Primeiro, a gente precisa entender, vamos chamar de um certo realismo interno aqui, para antes falar de um fato moral, como, por exemplo, eu gosto de dinheiro e dinheiro é efetivamente valorado. Uma coisa é nós considerarmos um conceito como emocionismo muito específico e entender que há uma e que emoções informam os nossos conceitos orais. Ao mesmo tempo, no Nietzsche cria emoções de uma economia afetiva e também efetivamente uniforme, quer queiramos ou quer não queiramos, e ambas, inclusive, nos alteram somaticamente. Não é possível simplesmente rejeitar essa hipótese. em termos Nietzscheanos, a rejeição da hipótese para fatos internos não é nesse sentido. E aí, nesse caso, eu me endosso a leitura que o Jesse Prince faz, ou mesmo não faz essa interpretação. Se nós quiséssemos fazer essa aproximação Nietzsche-Jesse Prince, eu endossaria sem problema nenhum. Porque quando Nietzsche fala em fatos internos, e aí a rejeição dessa perspectiva é os seus compromissos cognitivos e o distanciamento claro da metafísica. Portanto, uma interpretação muito mais negativa dos elementos da tradição filosófica. Nós podemos construir uma hipótese clara também de realismo externo seja tentando reivindicar determinadas substantivações para elementos específicos ou mesmo seja intensificando esses privilégios epistêmicos que também têm compromissos cognitivos como é esses quando a gente fala em motivo. Quer dizer, como uma razão. Há uma construção mais próxima na filosofia na interpretação do Nietzsche um autor que constrói posições como essas muito fortes de um realismo do Nietzsche é o próprio Peter Cohn. E de um antirrealismo provavelmente o Brian Leiter esteja entre os candidatos. Mas nós vamos ter ambas as posições ao mesmo tempo que nós temos também possibilidade de sustentar um antirrealismo sem problema nenhum. Por isso que eu vou decepcionar se de repente na aproximação com o Prince. Porque veja, se nós endossarmos essa proximidade grande de um emocionismo como utilizar essa expressão do Prince e do Nietzsche no sentido genérico de uma que atua e que altera somaticamente nós precisamos entender e levar a sério o antirrealismo a clássica formulação lindiana que diz não existem fatos morais mas apenas uma interpretação moral desses segundos. E aí é dureza com o Nietzsche quando a gente debarrar colegas inclusive da pesquisa Nietzsche no Brasil sustentam o realismo e no último apófio eu fiz questão de fazer a pergunta olha eu vou te confrontar com a pergunta mais básica do Nietzsche não existem fenômenos morais mas uma interpretação moral dos fenômenos o que significa que nós emocionalmente já estamos sempre informados e que nada vai existir independente de nós em termos econômicos então eu diria Marcos vai de acordo com aquilo que a pessoa quer sustentar vai de acordo com aquilo que você cada um quer legitimar em termos de filosofia o Nietzsche tem texto para qualquer coisa nesse caso o Nietzsche tem texto para ir para uma ou outra direção tá e eu apresentaria o seguinte e não é apenas por concessão ou abnegação teórica Marcos e aí eu compraria a tua provocação e diria talvez essa mera concessão teórica seja feita na primeira leitura aquela que mais salta aos olhos o Nietzsche tem formação teórica robusta para para essa interpretação inclusive desdobrado com o Diomé e eu mesmo já fiz interpretações muito claras em outros textos sobre esses pontos mas eu diria a querela não se resolve aquilo que eu estou querendo escrever aquilo que eu estou querendo sustentar não sei que a pessoa queira fazer um trabalho mais didático assim estruturação conceitual aí é mais monográfico aí beleza aliás falta no Brasil falta um trabalho desse no Brasil da relação do debate do Nietzsche com a metaética bem estruturada de conceito como estou tentando fazer com a com a filosofia das emoções que eu estou fazendo esse trabalho porque só agora esse debate mais contemporâneo dos autores clássicos não acontece só com o Nietzsche acontece com o Hegel acontece com o Kahn acontece com a Aristóteles esses autores um pouco mais de tempo mas há há texto para tudo depende do que você está querendo resolver o que está querendo resolver em um determinado momento o Jesse Prince é feliz nessa perspectiva de um realismo do Nietzsche no sentido que é inegável que há determinadas situações que informam as nossas posições e sobretudo esse aforismo que você se refere dois negadores dois tipos de negadores da moral ele fala ele termina esse texto dizendo a minha posição é uma específica e ele fala desses dois tipos de negadores é o seguinte é claro que é plausível é claro que eu não veja existe 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 uma relação social que nós não podemos prescindir existe determinadas valores determinadas coisas que nas nossas relações nós endossamos é claro que existe e o Nietzsche endossou isso tudo mas olha essa passagem de cabeça a vida exemplar consiste no amor e na humildade na riqueza e abundância de coração que não exclui nem sequer o mais humilde que é que é justamente o autor que falou aqui Deus está morto veja Nietzsche não é possível dizer é o Neve é Martel não é só Martel porque é a leitura que salta aos olhos é verdade mas há a nuance do conceito que muito mais do que concessão é perceber que aquele filosofema tem uma fonte histórica por trás é perceber que aquilo não está ali ao Léo ele está lendo um psiquiatra e que no funcionamento da sua filosofia nós fazemos outras coisas com ela então ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente deixar nega isso como se fosse porque ele leva isso em conta e ao negar isso em conta num aforismo próximo desse não sei se é o 113 sempre não 33 é uma hora também não 38 37 38 os nossos instintos alterados pelo meio ele não apenas reconhece que a nossa dinâmica social altera as nossas disposições como tem um peso para isso ou seja quando nós falamos de ir e depois na cultura grega e depois rebatizamos isso no cristianismo os nossos impulsos rebatizados não é possível simplesmente negar isso quando ele fala desses dois tipos negadores da moralidade são os dois tipos negadores ingênuos da moralidade então há texto para ambos os clientes para todos os clientes vamos dizer assim resta saber aquilo que é sustentável aí sim é plausível ficar fechar determinadas posições eu fecho algumas delas em especial porque vejo muitíssimo mais proximidade do que qualquer outra coisa aí eu fecho posições aí eu considero muitas vezes o Nietzsche um realista sim não no sentido dos fatos inteiros como ele utiliza na sua crítica não estou me referindo a isso é preciso entender o sentido aí a gente fica a posição que é por o que ele está querendo entender agora sem dúvida nenhuma em termos Nietzscheanos é sempre aberto um contraditório e ainda bem é por isso que a filosofia do Nietzsche se torna sempre ainda extremamente bom professor Jorge muito obrigada nós teremos aqui oportunidade de fazer muitas outras questões mas em função do adiantado da hora nós andamos por encerrada então esse momento da aula inaugural das questões dos debates professor Denis gostaria de dizer alguma coisa então em nome do nosso BPG da nossa graduação em filosofia da universidade nós agradecemos a sua presença na tarde de hoje e na noite de hoje aqui conosco nessa aula inaugural honrados com a sua fala com as suas reflexões muito obrigada professor uma boa noite a todos e a todos e aí Tchau, tchau.